. 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 Jogos que são difíceis, tem que ajudar mais na marcação. Faz parte do futebol agora a gente está marcando. Espero que agora tenha uma sequência boa de gols aí. É outra final. Graças a Deus a gente pode fazer o segundo final. Agradecer a Deus por esse momento também, pelo gol. E ficou agora tudo 0x0 novamente, praticamente. Então é uma outra final lá agora em Taqueta. Cara, é felicidade. É o primeiro gol no Maracanã também, numa semifinal, diante do Fluminense. Acho que é na hora mesmo. A gente faz coisas que a gente nem lembra, então é sobre a VG também. É uma emoção muito grande marcar o gol hoje aqui. Você conseguiu ajudar o Turin, você tem resultado bom aqui. Mas como conseguiu produzir o segundo tempo especialmente porque você não teve muita chance. Como mudar o jeito de jogar para conseguir a classificação agora em casa? Ah, lá é outro jogo. a gente sabe que é uma equipe que propõe muito jogo o Fluminense, né? Eles gostam de ficar muito com a bola. É difícil de marcar. Se você acaba marcando pressão na defesa deles, eles dão um jeito de sair, tem qualidade. E lá agora é outro jogo. Vamos entender o que o Vitor quer no jogo lá dentro de casa. Como você falou, tem mais oportunidades. Até brinquei no meio do jogo que o Dudu precisa de uma bola. Essa bola acabou chegando e fui feliz de fazer o gol. Não, acho que não é um jogo ou outro ajudar mais. Quando ganha, tudo está bom. Quando perde, tudo está ruim. Isso faz parte do futebol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma